Uou! Bem-vindo a todos a mais um vídeo do canal Mozinho Games e trago aquele que é demais. Chegamos aqui para um quadro novo, Dica de Telespec. Olha, muita gente fala que o Mozinho é muito bom, outros já falam que o Mozinho é extremamente ruim. Mas uma coisa que é inegável é a qualidade dos Telespecs do canal aqui. Vocês são demais. Eu pedi dicas sobre vídeos e o pessoal me deu uma tonelada de dicas boas. Inclusive, aqui vai ser feito um novo quadro que vai se começar hoje. Vamos ler aqui o comentário que é do Diasis Nascimento que versou assim. Te trago uma dica de vídeo muito legal. É o, abre aspas, Mozinho visita minha área e fecha aspas. E analiso algumas equipes de defesas. Estou na área e dois pontos. Somos todos Brasil. Líder, Fábio França. Meu avatar é Mr. Grafite. Um forte abraço. E fui. Então, Diasis Nascimento, o quadro vai se chamar como tu mesmo nomeou. Mozinho visita minha área. E sem mais delongas, vamos visitar a área aqui dele, né? Que é, como é que é mesmo? Vamos abrir aqui a caixa de digitação. É a Somos Todos Brasil. Todos Brasil. Vamos procurar aqui. Aqui está ela, líder Fábio França. Segunda opção que está disponível aí no seu vídeo. Vamos adentrar. Aqui estamos na área do Mr. Grafite. Vamos procurar e começar pelo próprio, né? Que teve a maravilhosa ideia. Onde é que aqui está ele? Senhor Diasis Nascimento. E dar aquela conferida já na defesa. Olha, ele gosta de usar a tática do bate que eu gosto. Que é usar de tanque um herói que reflete. Encheu de emblemas aqui. Bem pensado. Investiu na sobrevida do herói. Eu confesso que não sou um grande fã da tática do bate que eu gosto. Mas não dá para negar que ela tem só força. Se o cara tem um azarzinho ali nas pedras, já vai se complicar, né? Outra coisa que eu posso dizer. Se tu pretende usar esta tática, Então tu usa o Cipriano mesmo. Porque tem um outro azul que é... A skill é idêntica. E ele tem até mais escudo. É mais parrudo e tal. Mas por ele ser azul, O verde, que é a cor antagonista, tem dois debuffers muito bons. Um deles já está aqui, que é o Melendor. E o outro é o Cadmon. Que é mana rápida e debuffa tudo. Então se tu quer fazer a tática do bate que eu gosto, Tu opta pelo Cipriano. Porque os amarelinhos, né? Os quatro estrelas amarelo que saem em CT, Nenhum é debuffer. O que eu posso aqui dar pitaquinhos na defesa do Sr. Grafite, É que ele está com dois azul, né? E esses dois azul podem atrair o cara a usar três verdes. Aí se ele vem com o Melendor e um Cadmon, Ele além de dar um dano aceitável já no próprio Cipriano, A hora que ele castar, ele vai ter dois debuffers em mão para estar desfazendo o buff. E não queremos isso, né? Então tu podia, esse Kirill aqui, tirar daqui e botar um outro alguém. Que até porque tu já tem um suporte aqui no canto, Ia tornar mais chato, né? A atividade do cara que vier e tentar te matar. Vamos analisar uma outra defa aqui, já que eu estou visitando. Vamos ver o líder, que é o Fábio França. Tem aqui, uma viviquinha de tanque. Tanque lento não é recomendável, Ainda mais se tu quer duplicar a cor, Tipo usar dois heróis da mesma cor. Não pode usar a que está o tanque. Porque senão vai favorecer muito o cara vir com o Moro Roxo aqui, Complicar a vida dele. Não, tinha que ter alguém, qualquer um lugar desse Chow aí. Sem contar que o Chow já é bem ruimzinho por si só. O Wilbur tinha que vir para o flanco, No lugar desse Grim aqui já ia ficar melhor. Porque o quanto antes a entrar a skill do Wilbur complica, Não, não mais era isso, né? Se tu vai usar duas cores na tua defesa, Um tanque ela não pode ocupar. É bom tu botar, podia botar essa Sartana de tanque, E aí vim com o Vivica e Chow nos flancos dela, Já ia ficar mais jogável. Claro, vale a pena salientar. Na minha modestíssima opinião. Vamos analisar um outro qualquer aqui, o Cavala. Vamos ver aqui o Cavala. É um healer, um outro healer. Ela está com muito healer, Ocupando as posições centrais aqui. Vai tornar uma defesa muito passiva, Vai agredir pouco mesmo com o carregamento dos heróis. A Liu Shi é um tanque chatinho, Podia vir com a Liu Shi para o tanque, E aí botar esse suporte um de cada lado, Para dar uma complicada, E dar uma sobrevida para a Liu Shi, Que quando caça, come 20% do SP. Acho que ia dar uma jogadinha melhor, hein Cavala. Só uma sugestão. Ou faz a configuração aí, Deixa uns dois dias, E dá uma olhada como é que se comporta. Vamos ver mais um aqui, mais para baixo. Vamos pegar aqui, William Pé de Pato. Olha aí, grande nome. William Pé de Pato ainda está numa fase mais inicial do jogo, Botou o herói mais forte que ele tem de tanque, Correto. O antagonista do lado, correto. Podia deixar o Falcoluna no lugar desse Valen, Ou, ainda, a Brienne, Que liga um buff meio, Meio forte de ataque, Podia deixar o próprio Shaw e o Baltazar, Com uma, Um nível de nervosidade maior, né? Tornando mais difícil de ser abatida. Muito bem, vamos seguir aqui, Vendo quem mais podemos olhar, Quem mais podemos olhar, Na aliança Sumos Todos Brasil, Vamos ver aqui, Um Moisés. Moisés aqui, O famosíssimo jacaré. Aqui o Cipreno também, Com a tática, Bate que eu gosto. Esse herói aqui é muito ruim, Podia, Antes de mais nada, Promover a saída dele do time, Ainda mais herói lento, Bem no cantinho, Praticamente não casta nunca, E quando casta é porque já está, Ou está perdida a batalha, Ou está ganha, Então, Não recomendamos, Ainda mais desse jeito aqui, Um dos piores heróis lentos, Quatro estrelas que tem, Mas se não tem outro, Podia botar o Cipriano de tanque, Para dar aquela atrapalhada, E aí vem com ele no flanco, Para ser a cor antagonista, E aumentar muito mais a chance dele castar, E dar esse blindzinho de 35%, E a ser mais jogável. O preso audaz no flanco do outro lado, Ia ser Cipriano de tanque, O tal de um lado, O preso audaz do outro, Para dar aquele suporte, Uma sobrevida para o teu refletidor, Caso comece a bater, E refletir os danos, No momento que o preso der aquela curadinha, Vai tornar melhor, Já é uma tática a ser observada, Configure aí desse jeito, E dê uma testada para ver, Vamos ver mais um aqui, O cara que está mais alto dentre eles aqui, Que é o Dr. Félix, Erro sumário, Aqui está os dois heróis, Cores repetidas, E um deles sendo tanque, Atrai facilmente um mono amarelo, E mesmo que não venha as pedras na reta do tanque, Ele pode sair matando a Kiona do garoto, Podia botar e se leônidas de tanque, Deixar o Kunshin e a Kiona um de cada lado, Já iria dar aquela atrapalhadinha, Ia ter uma jogabilidade melhor, O Kagan, O Kagan não recomendo, Estou acendendo, É muito ruim, É lento, E quando ele caça não faz nada, O Torn ficou bem bom, Depois do upgrade, Que recebeu, Tem que ver alguém para o lugar aqui, Dessa Kiona, Ou fazer uma trocada, Deixar cor repetida, Juntinha assim, E tipo, Sendo que um deles já está de tanque, Facilita o pessoal que ataca, Tanto é que ele tem heróis fortes aqui, E razoavelmente bem emblemados, E não está com tantos troféus, Quanto poderia estar, Poderia ser mais interessante, A composição dessa defesa, Vamos dar uma última olhada, Em mais algum aqui, No novíssimo quadro, Muzinho visita a minha alha, Vamos ver o Laluz, Para encerrar, Ele aqui está utilizando, Pô Laluz, Essa aqui está muito errada, Primeiramente cor repetida, Um deles sendo tanque, Não deve-se fazer, Aqui outra cor, Que está se repetindo, E, Estão uma do lado da outra, Também não deve-se fazer, Apesar que esse aqui, Dá bônus contra o vermelho, Entendi o que ele quis fazer, Proteger o Eucanen, De danos vermelhos, Mas ele podia aproveitar, Que esse Eucanen está full, Ele é um herói, Que quando dá skill, Ele se cura bastante, Ele castou, Dá em dano, Ele pega, De vida para ele, 38% do dano que ele dá, E ele dá dano em 3, Ele quase enche a vida de novo, É um herói bem chato, De manar rápido, Podia pôr esse, Eu canem de tanque aqui, Ia jogar mais, E aí por ser verde, Podia botar a Frida, E o Boril, Um de cada lado, Para fazer, Aquele contrário, Com a cor central, Tornando mais chato, De matar, Afastando, Já o, O Monohead, Esse herói aqui, Está bem bonzinho, Tem muita gente, Que não gosta, Eu curto sargaço, E o Cachirec, Quando, Ele está, Numa parte intermediária, Aqui, Que ele está começando, A abandonar os heróis, 4 estrelas, E entrando nos de 5, E nesse momento, Quando tu, Começa a enfrentar, E ser, Atacado por usuários, Que tem heróis, 5 estrelas, O Cachirec, Sente, Ele se torna, Bem menos efetivo, Utilidade, Quase que nenhuma, Então, Podias propiciar, Aí já, A retirada, Do Cachirec, Do teu time, Para ter resultados, Mais interessantes, Então, Era isso pessoal, Espero que tenham apreciado, Um forte abraço, Aqui para o pessoal, Do Somos Todos Brasil, Espero que tenham apreciado, Esse novo quadro, E não desistam, De ficar mandando, Ideias, Inclusive, Eu quero citar, Aqui uma ideia, Que muita gente, Vem lá, No insta do canal, E pede, Para mim, Fazer análise, Do calendário do mês, Que, Costuma sair, Em fóruns, Em bastante lugares, Saem as datas, Dos eventos, Todos que vão acontecer, E o pessoal, Me pede, Para fazer comentário, Dá uma dica, Dá um pitaco, Dá um, Dá uma incomodada, Aquela de sempre, Que eu sou especialista, Em ficar dando palpite errado, E pede, Para mim, Está fazendo isso, Mas, Mas, Eu não sei editar fotos, Tenho preguiça, De aprender, Então, Se tu, Manjas aí, De photoshop, Paint, Qualquer programa, Que edite foto, E se tu tiveres paciência, De ir em um fórum, E pegar, Fogando, Me ligas depois, E querias ver, Eu fazendo uns comentários, E debatendo, Sobre o calendário do mês, Tu faz uma foto, Bem bonita, Com as datas, Com imagens, E manda lá no Instagram, No canal, Que eu faço, Sem problema nenhum, Quem manda no canal aqui, Nada mais são, Que os telespex, Para mim, Pega nada não, É ainda mais, Falando nisso, A Atlântida, Vai ser dia 6, Agora, No mês que vem, E tem uma dica, Quentíssimo, Pessoal, Que tem herói ruim, Roxo, Tu que está mal de roxo, Vai ter dois heróis, Maravilhosos, Roxos, No destaque, E o que que isso influi, Heróis que vem no destaque, Na Atlântida, Tem uma chance, Muito maior, De estar saindo, É o Aeron, Que é um belíssimo, Herói de suporte, Ele faz, Ele evita, Quando ele está ativado, Que teus heróis, Sofram, Debuffs, E status negativo, Ele é bom contra o Escavador, Contra a Kunshin, Contra a Justiça, Sabe pessoal, Que bota debuff, Ou efeito negativo, Ou bota teu herói, Para queimar, Ou envenena, Ele liga uma proteção, Contra, Contra status negativo, É muito bom herói, O Aeron, Aeron, E, A Urzenana, Que é um dos melhores tanques, Do jogo, Também vai ser destaque, Na próxima Atlântida, Então se tu quer herói roxo bom, Ou né, Que é um tanque bom, Inclusive o Aeron é o tanque que eu uso, Dia 6, Atlântida está aí, Dá uma segurada na tua gema, E tenta obter algum herói desses, Que se tiver sorte de estar saindo, Vai melhorar tua jogabilidade, Vai melhorar tua força, Vai melhorar o sorriso nos teus lábios, Então era isso pessoal, Muito obrigado pela qualidade, Que vocês tiveram nas dicas, Não esqueçam de dar o joinha, Um comentário bonito, E ainda se inscrever no canal, Se não for inscrito, Porque eu né, Vocês bem sabem, Eu fui!